E hoje pela manhã no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane João Tempesta, que foi anunciado pelo Papa Francisco, novo cardeal da Igreja Católica. No encontro, o arcebispo do Rio de Janeiro convidou a presidenta Dilma para acompanhar a cerimônia que será realizada em fevereiro pelo Vaticano para formalização de novos cardeais. Ela ficou bastante animada, falou que vai estudar e talvez se conseguir possibilidade ela também irá a Roma para participar do consistório. Dom Orane passará a fazer parte do consistório, um grupo de cardeais que dá assistência ao Papa nas suas decisões. Agora o Brasil contará com 10 cardeais, que com menos de 80 anos podem, por exemplo, ter direito a voto num eventual conclave para a escolha de um futuro Papa.